Salve galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é B-Boy. Vídeo de hoje aí, sessão de domingo. Mano, Tovinho, Tovão, Maicão, Léo, né? Até agora. E eu, né? Tamo aí na sessão, vamos ver como é que vai ser. Deixa o like aí, galera. Se você não curtiu o vídeo do início, corre no iCard, são tela final, tem recomendações, beleza? E se você gosta de vídeo curto, é toda noite aí, tem shorts aí, né? No canal, beleza? Vamos lá, gravar essa sessão, porque hoje não tá chovendo. Mas puxe logo. Fechei lá, fechei lá. Ai, que bonitão. Oi? Mandou? Não, era o primeiro vídeo. Ah, não queria ir. Certo, pra gravar. Capoeira, meu filho. Aí, ó. Não tomou café direito. Ai, ó. Ah, caralho! É o Nike Dead! Ah, é o Nike? Porra! Você vai me ligar agora! O cara tem dois patrões, de tênis, sacana! Mande, vá de solo, vá! Ui! Não conversa a gente, mas ele disse que está cansado. Mas é baratinho, a gente sabe que a câmera está deixando nervoso. Aí eu falei, mano, sentar o Hopcab Hill aqui, mano. Pai, ó. Aí eu errei, né? Eu falei, porra, velho, essa manobra aqui, velho. É meu drama. Eu falei, como assim, velho? Seu drama, mano. Não, mande uma trick que você tem na base. Mano, eu tenho na base, mano. Só que é meu drama, eu não consigo. Quando o assunto é gravação. É gravação, é camerofobia, velho. Desgrava também, também. Ele parou de filmar, mano. Aí eu falei assim com o Pig. Ô, Pig, quer ver, velho? Só porque o Pig parou de filmar, eu vou catar agora. Fui lá e catei, mano. Sacana. Tá vendo a pensativa? Ele e ele mesmo conversando, tem que sair essa manobra aqui. É isso aí não, Baianeiro. Ai! Ah, malandro, foi o que eu ensinei também, hein? Back to back, ó! Lembra que eu tô gravando, eu tenho a chance de maicão errar, tá ligado? Tô deixando... Meu Deus! Ele gosta de encoxada, então vai, vai. É borde, bordezão, velho? Você escolhe de frontback qual é que sai essa de prima assim mais rápido. Depois tira outra. Ui, porque é um das duas, o cara é bravo, hein? Então, bora! Meu Deus! Mano, é certo, velho! É filmar, eu erro! Boa! Boa! Que back to 50! É, velho! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Ele tá longe mesmo, sabe? Olha aí, rapaz, os caras tão com medo! Back to back de drift de novo, ele saiu muito longe, filho! O pessoal tá batendo o olho aqui, velho! Eu tô deixando de cego! Vai! Tem que pegar o olho, tem que pegar o olho! É, velho! Porra, Tobinho! Mascando! Se back to back, será que sai? Vai! Fala que foi o sol, vá, vá! Eu deixo, você fala que foi o sol! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Você vai de costa pra mim, vai sair! Vou dar film! Abro pra tua cara! Ele vai dar uma cheiradinha no seu popote! Aí, tu tá me arrumando, ah? Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Eita, aquela cheiradinha! Eita! Larga, braba! Larga, braba! Ela tá ali, ó! Aí, mandou! É isso aí! Ele viu que eu vinha, velho! Aí, foi assim, ó! Abortou, mandou! Vagabundo, velho! Vai! Ai! Acabou, cara! Acabou, cara! Acabou, cara! E o cameramen ia morrendo aqui, se arrombando todo aqui pra passar ali. Um, 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 um. Uau! Meu maria! Vai na quina, mano! Quem gosta de quina é esse carrinho aí! É, ele gosta, ele gosta! O carrinho das quinas! Vai lá, Topinho! Vai lá, Topinho! Vai lá, Topinho! Larga ele ficar aí, viu? Tô dando mole! o cara tá aí, vamos manobrando, manobrando daquele jeito já andou lá, Cristóvão? uma pracinha anda aqui, fica no alto tem uns prédios assim, arrudindo já andou lá? tem uns bancos? eu andei ali quando eu tenho a sua idade, velho com esse pico aí, mano, ó puxar a manobra, tovão chegou a câmera cair boa, boa agora o câmera gravou direito boa 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 ele topou, ele topou, viu? feita, boa é o seguinte aí, ó ele vai fazer os drops aqui simulação de escadaria treino de escadaria vai mandar as tricks tudo aí é, vai na manhã, né? vai na manhã, né? vai na manhã, né? vai mandar as tricks tudo aí, velho boa boa galera, vamos ver se ele tá bom da atividade de casa antes do flip você se apende o show dentro do frontback ele mandou um depende da pessoa, é se for especial o cara já começa de variar o flip se for especial o nada que freio tô lá boa 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 tchau Paz Aí ó, aquela criançada que chega em casa Não faz atividade de casa Na hora do provão Na hora do provão Passa mal Bora, bora que vai sair Vai sair, pô, vai sair Eu confio A chuva tá ameaçando Mas não vai chegar Mas antes dela chegar O Michael vai mandar o rio Cabuloso Tudo bem, rapaz Aí sim Boa Registra aqui Eita, boa Robin, não derrube a árvore não Obrigado Você quer plantar uma árvore? Olha lá, que coisa boa Olha o troféu Melhor que isso Não, ah, meu irmão E aí Só água Boa, boa, boa Skateboard Sempre Galala Beba água também Aí, ô, brother Bota a hashtag lá, véi Heineck, patrocina a nós É sim A mídia já tá feita aí, ó Patrocina a galera Os caras aqui, aí você acha que vai tomar um energéticozinho? É a Heineck, só Uma cerveja antes do almoço É muito bom, vai ficar pensando melhor Aí, ó Ha, ha, ha 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 Vem, vem aqui, vem, vem aqui Sério? Aí, ó Safadão Pô, é aí, ó Agora foi, agora foi Tá bonitão, mano Tá, tá Tá bom Aí, dá pra ver o detalhe da planta ali, ó Ai, ai, ai Isso é top, Pô, aqui, ó Malandragem, ó 200 câmeras O Mi Digi O Mi Digi É o que? É da... É da... É da... É da Xiaomi, é? Ô, Léo Ô, Léo Que compra lá, velho 48 Pô, passar com o link de desconto Liga aí Pra poder ganhar de... Ó, ó Ganhou o dele já É... Carnaça 10 Carnaça 10 Deve ser de desconto 2017 Não dá caralho Obrigado, a nossa quebrada É assim mesmo Galera, salve, salve Vim olhar aqui Já vai dar uma hora, né Então, vamos ficar por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Domingão aí Né, eu sozinho tava maroto Choveu anteontem A gente não conseguiu andar Consegui chegar hoje aqui no rolé Domingão pela manhã Foi sensacional Ainda vou andar um pouquinho antes de ir embora Que já vai dar uma hora da tarde Tô treinando aqui topso Em breve vai sair vídeo Se o vento deixar vocês me ouvirem Vocês vão tá ouvindo Se não, sinto muito Mas é isso, pessoal Muito obrigado Deixa o like Sessãozinha ali Chegou a galera aí Então deixa o like, comenta aí Compartilha Nos vemos no próximo vídeo E lembra aí que tem o iCard Na tela final E toda noite aí tem short, beleza? Você acabou de ver mais um vídeo aqui no canal React Produções No seu melhor canal de esporte e entretenimento, beleza? Tamo junto e valeu!